Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a marca Samsung. Eu já tive vários produtos da marca, como geladeiras, TVs e celulares. Eu posso dizer que o saldo é positivo até esse momento, mas eu vou contar aqui principalmente como eu consegui o reparo de dois celulares que molharam e pararam de funcionar mesmo com proteção IP68. Então já clica no like aí embaixo do vídeo para ele chegar a mais pessoas e quem sabe até a própria Samsung. Aproveita e também se inscreve no canal. O que eu posso dizer da marca Samsung é que ela tem um excelente pós-venda, apesar da minha última experiência ter sido um pouco ruim. Por exemplo, eu tenho uma televisão 4K de 50 polegadas que apresentou falhas no display. Ela ficou com algumas linhas ali na parte inferior da tela. Esse problema ocorreu faltando um mês para acabar a garantia e foi feita a troca da tela toda. Um conjunto completo, a parte da frente inteira da televisão foi trocada. Esse é um ponto bem positivo da marca porque eles sempre trocam o conjunto todo, nunca fica trocando pequenas peças. Segundo o técnico da assistência, se fosse a LG, por exemplo, teria trocado apenas o painel de LED. Para reparos em garantia, isso é ótimo, mas já fora da garantia acaba tendo um custo maior do que outras marcas. Então é um ponto positivo pensando na garantia, mas um ponto negativo pensando em futuros reparos. A Samsung não fornece pequenos componentes para troca e geralmente conjuntos mais inteiros. Voltando a falar dessa televisão, quase um ano depois ela voltou a apresentar o mesmo problema e aí já estava fora da garantia. Uma coisa que eu aprendi com esses anos todos aí de consumidor de vários produtos é que o correto é a gente sempre buscar a marca, abrir um chamado para a empresa e, em último caso, acionar uma assistência técnica particular. Então, dessa forma, acionei a Samsung e, para minha surpresa, esse modelo da minha televisão tinha um problema crítico que foi detectado pela marca e eles estenderam a garantia do painel para três anos. Então, qualquer problema na tela, a Samsung garantia por três anos o conserto. Então, mesmo a minha com dois anos de uso, a Samsung mandou um técnico na minha casa e, mais uma vez, trocou toda a frente da televisão, trocou a tela toda da televisão. Isso já tem cerca de um ano e meio, a dois, e até agora está tudo certo. Aparentemente, eles encontraram uma solução para o problema e resolveu a situação minha e de vários consumidores. Mas imagina se eu tivesse procurado um técnico ou procurado um vídeo no YouTube para eu mesmo tentar consertar. Eu ia perder esse reparo em garantia da Samsung. Então, uma dica que eu dou, sempre busque o fornecedor, sempre busque as marcas para poder verificar se tem alguma coisa que eles possam fazer. Uma experiência legal também foi com o suporte de uma máquina de lavar roupa, uma lave seca da Samsung. Um técnico particular tinha cobrado mais de mil reais para consertar. Tinha que trocar algumas peças, segundo ele. E aí, a gente resolveu ligar para a Samsung para poder verificar a questão. Até porque, por um valor desse, a gente fica pensando será que pela própria autorizada não vai custar mais barato ou mesmo preço? Então, acionamos a Samsung. E o atendente sugeriu uma chamada de vídeo e mostrando para ele qual era o problema, ele acabou passando algumas instruções de algumas limpezas em alguns compartimentos ali da própria máquina de lavar e o problema foi resolvido. Acabou que a gente não precisou nem pagar uma chamada de vídeo. Era questão da limpeza de um filtro. Tinha ali bastante coisa obstruindo a passagem de água e a máquina acabando dando um erro que a gente imaginava que era alguma coisa muito pior e segundo até o técnico que foi lá, falou que era uma coisa muito pior. Então, mais uma vez, buscando a própria marca. Eu nunca tive essa experiência com outras marcas. Eu dou um pouco de preferência para produtos da Samsung já por esse histórico de boas soluções. O próprio atendimento ao cliente da marca eu consegui resolver sem grandes problemas. Bom, e por fim, vou falar agora dos problemas com o celular com proteção IP68. Eu tive três aparelhos da Samsung com proteção IP68. Eu tive um S7, um S10e, que é uma versão um pouco mais compacta do S10, que era a linha atual da Samsung na época. E atualmente eu tenho esse aqui, que é um S20 FE. Os três modelos, eles têm a proteção IP68, que é uma coisa que eu considero bastante na hora da compra e acabei até ficando com o Samsung nos últimos anos porque por um bom tempo só a Samsung estava oferecendo esse tipo de proteção. E eu dou preferência também pela linha S da Samsung por causa do carregamento de indução. Eu sinto que o aparelho tem uma construção melhor do que aparelhos mais baratos, até mesmo essa linha FE, que é uma linha mais simples. E eu tenho também a sensação, pode ser só uma sensação, que os aparelhos têm uma resistência maior. Eu tenho a sensação que os aparelhos da linha S, eles têm um material mais sólido, as colas são mais firmes, alguma coisa assim. Eu sinto que ele é mais resistente. Inclusive, questão de queda, eu sinto que outros aparelhos, linha A, linha M, eles tendem a quebrar mais fácil. Pode ser apenas uma sensação, uma questão de sorte, mas eu sinto que a linha S da Samsung é muito bem construída e são aparelhos sempre com aparência de boa qualidade e de resistência. Então, eu tenho dado preferência para essa linha já há alguns anos. E um dos fatores, como eu falei, que mais importa para mim é a proteção IP68, que segundo a normativa da proteção, ela pode até mergulhar, né? É resistente a molhar numa torneira, a respingos d'água, a questão de chuva e até mesmo molhar. Então, é um diferencial muito legal porque a gente fica com a segurança, né? Que se o aparelho cair no local, ele não vai estragar e até mesmo se a gente quiser lavar ele, se ele estiver muito sujo, questão assim, a gente também pode lavar que não tem problema nenhum. Então, esse S7 que eu tive, eu cheguei a molhar várias vezes, não tive problema algum com ele. Entrei na piscina, o S7 tem até um botão físico, ele tem um botão aqui embaixo, onde atualmente é a digital dos aparelhos. Normalmente, o botão são sempre vulnerabilidades para entrar água no aparelho, né? Os botões laterais, o botão aqui na tela, então, era bastante vulnerável. Eles tiram aquela entrada de fone de ouvido. Enfim, é mais uma possibilidade de entrar água no aparelho. O S7, ele tinha esse botão aqui na frente e mesmo assim, molhei várias vezes, lavei várias vezes e nunca deu problema. Depois, eu troquei pelo S10e, conforme eu falei. E esse S10e também era um celular que eu achava fantástico, ele era um aparelho muito rápido, ele era mais compacto na época, eu achava legal, aparelhos menores. E ele tinha praticamente tudo que o S10 normal tinha, mas num tamanho reduzido. A câmera também era um pouco inferior, mas era um aparelho muito bom. E eu seguia molhando ele, né? Normalmente, conforme fala que a resistência deveria aguentar. Até que um dia, eu levei esse S10e para a piscina e eu mergulhei ele algumas vezes embaixo d'água. Até exagerei um pouco. Hoje em dia, eu jamais faria isso de novo. Mas o celular ficou ali na piscina, ficou na mão, eu entrava na água, saía e tal. Segundo a normativa, ele aguenta ficar até um metro e meio de profundidade, então é bastante pressão d'água por 30 minutos. Estava numa piscina, numa parte rasa, não tem problema nenhum eu deixar o aparelho molhar por algum tempo, né? E aí, eu utilizei o aparelho por algumas horas na piscina e chegando à noite, eu reparei que ele tinha uma parte úmida aqui atrás, assim, na parte da câmera, né? Nos módulos de câmera, tinha uma umidade ali dentro, tipo umas bolhas, um vapor, alguma coisa assim. E eu achei aquele estranho, falei, entrou água no aparelho, mas o aparelho estava funcionando. Até que, de repente, a tela começou a apresentar umas falhas, começou a piscar e o aparelho apagou de vez, acho que no dia seguinte. Na época, eu estava viajando, não tinha como acionar a assistência ali de forma tão rápida. Até aprendi depois que a Samsung tem um suporte por correio. É uma opção que a gente tem em locais que não tem assistência ou não tem assistência própria da Samsung. A gente tem essa possibilidade de mandar pelo correio para eles e fazer o reparo. Se eu soubesse, na época, talvez tivesse até optado por isso, porque lá na cidade que eu estava, eu poderia ter botado no correio para chegar mais rápido na assistência. Mas, não sabendo dessa situação, eu levei numa assistência técnica quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que era onde eu estava naquela época. E na cidade do Rio de Janeiro, tem uma assistência própria da Samsung. Tem uma assistência lá que não é uma terceirizada, é a assistência própria da Samsung mesmo. Eles me passaram um orçamento na época. Foi quase perda total no aparelho. Era questão de tela, bateria, placa principal, módulo de câmera. Era para trocar tudo. E ficou muito caro. Ficou um valor que acho que era mais caro do que um aparelho da linha S atual da época da Samsung. Os preços acabam sendo sempre bem puxados. E, na própria assistência, eles falaram que eu poderia pedir... Eu não lembro agora se eles ofereceram para eu pedir internamente ou se eu teria que ligar. Mas havia a possibilidade de eu pedir um desconto nesse custo de reparo, já que ficou um valor acima do aparelho. Em tese, eu acho até que tem alguma lei que proíbe isso. Enfim, eles ofereceram ou me deram essa dica. E eu, na hora, não concordei com o orçamento e nem disse que eu ia pagar, mesmo que a Samsung desse um desconto, porque eu entendia que meu aparelho tinha proteção IP68, não deveria entrar água nele e, logo, ele não deveria ter estragado. Então, eu ia cobrar da Samsung que trocasse o aparelho ou consertasse o aparelho, mas que desse uma solução para esse problema. Por coincidência, nesse dia, na própria assistência que eu estava da Samsung, chegou uma pessoa, logo depois de mim, com um aparelho idêntico ao meu e o dele também com problema de ter entrado água. Só que o dele não chegou a parar tudo e ele também não mergulhou. O dele tinha molhado na chuva, ele comentou que tinha colocado em alguma bolsa, alguma coisa assim, e começou a chover muito e ali a bolsa molhou e acabou entrando água no aparelho também, mas sem mergulhar e, mesmo assim, acabou estragando. O dele, acho que foi só questão de chip, eu não estava reconhecendo nenhum tipo de conexão de rede, alguma coisa assim. O aparelho, a tela mesmo, não chegou a parar de funcionar completamente, mas a mesma situação, era um aparelho fora da garantia, um modelo idêntico, um S10e, proteção IP68, molhou com água da chuva e parou de funcionar. Bom, digamos que dali em diante, então, começou a minha saga com a Samsung, né? Eu abri um chamado no chat, na época, pedindo reparo sem custo, porque a proteção IP68 falhou. E esse pedido foi negado algumas vezes. Eu lembro que, na época, eu falava por chat ou por telefone, eles me ligavam e falando que não teria como fazer o reparo. Enfim, foi uma situação meio difícil. Até que eu resolvi abrir o chamado por uma instância acima, que, na época, se eu não me engano, o nome era Ouvidoria, mas tinha lá no site da Samsung alguma coisa para reclamação, para alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro bem da história, já faz alguns anos, mas eu lembro que, por mais ou menos três semanas depois que o celular estava na assistência e eu nessa luta com a Samsung, eles acabaram resolvendo me dar a cortesia, né? Entre aspas, do reparo. Eles chamam de cortesia porque é uma forma, assim, tipo... Estão agradando o cliente ali, né? Mas não é uma coisa que eles assumem a culpa, né? É uma cortesia. Então, passados esses 20, talvez 25 dias, não lembro se foi mais do que isso, acho que não, eles trocaram tudo o que precisava no meu aparelho. Trocaram tela, bateria, módulo de câmera, placa principal. Eu lembro que o aparelho voltou zerado, com plástico na tela, e a única coisa que usou foi a tampa da bateria aqui atrás, né? Que a minha estava em perfeito estado, eu sempre usei capinha, não tinha nem arranhão. Então, o celular ficou exatamente como o novo e, na época, eu fiquei muito satisfeito. Mas, como o celular é uma coisa que a gente acaba não conseguindo ficar muito tempo sem, eu acabei comprando um outro, que foi esse aqui, o S20 FE, e eu acabei vendendo esse S10E, né? Que ele foi zerado ali para a pessoa que comprou. A pessoa pegou um celular usado, que na época era muito bom, e perfeitamente, né? Como se eu tivesse pegado um novo na caixa. O celular foi impecável para ele. Então, isso já era mais ou menos final de 2020. Eu comprei esse aparelho aqui, S20 FE, e sempre foi um aparelho que me atendeu muito bem, né? E a minha escolha é sempre o que eu já falei antes, os requisitos que a linha S da Samsung traz. Na época, o aparelho atual era o S20 normal, e saiu essa linha FE, que eles chamam de Fan Edition, mas, na verdade, é uma linha um pouco capada, um celular um pouquinho mais simples do que o normal, né? Em vez de ser uma edição de fãs mais completa, é, na verdade, um celular mais barato para atender um público mais intermediário. E aí, passado dois anos e pouquinho, um pouco mais de dois anos de uso, aconteceu a mesma coisa que o meu S10E, né? Molhei o aparelho. Nesse aqui não foi nem com... nem mergulhando. Esse aqui foi lavando, acho que no chuveiro. Normalmente, eu tenho costume de pegar o celular e colocar um detergente neutro, limpar a tela, limpar atrás. Como o aparelho, ele é resistente à água, né? Te dá esse benefício de você fazer esse tipo de coisa. Bom, então, agora em janeiro, né? Como eu falei, dois anos e pouco de uso do aparelho, lavei, estragou. Não foi nenhuma coisa assim instantânea. No dia que eu molhei ele, não aconteceu nada. No dia seguinte, ele apagou do nada. De repente, eu estava na rua com o aparelho e ele apagou completamente. Aí, a gente sempre suspeita que é bateria, né? Apesar, né? Eu sabia que ele estava carregado, mas pluguei o carregador. Nada, o celular não acendeu. Eu entrei no carro com o Android Auto, o celular acendia, né? Acionou no Android Auto do carro. Então, ele estava funcionando e a tela não estava aparecendo. E logo depois, eu reparei. Mesma coisa do meu S10. Aqui na parte das câmeras, ficou cheio de vapor. A câmera, como se tivesse água lá dentro, né? Aqui é a única parte transparente, assim, do aparelho. Então, é o local que acaba dando para perceber, né? Se está com água ou não. E mesma coisa. Eu falei, caramba, entrou água no aparelho. Aí, aqui na cidade que eu moro atualmente, não tem uma autorizada da Samsung. Só credenciados, né? Terceirizados. E eu pensei, vou levar logo na assistência, né? Porque quando o aparelho molha, quanto mais rápido ele for aberto e secado as peças, mais chance dele não estragar ou danificar o mínimo possível, né? E fiz assim. Eu corri para poder levar ele na assistência. Mas, antes disso, eu fiz uma coisa que me salvou. E, provavelmente, foi o diferencial para eu conseguir fazer a garantia desse celular, que eu já conto daqui a pouco. Mas, no dia seguinte, a assistência me ligou, me deu o orçamento. Falaram que era a troca da tela, que tinha queimado. E que, talvez, não resolvesse o problema, porque poderia ter afetado a placa, poderia ter oxidado outras coisas. E que eu só pagaria se funcionasse, se não funcionasse, eu não precisava pagar o reparo, que foi num valor de mais ou menos 900 reais. Na Samsung, existe um valor mais ou menos padronizado de reparo de tela, desses aparelhos, assim, em linha S. Nessa faixa aí, de 900. Claro que os aparelhos mais modernos, né? Vai ficando um pouco mais caro o reparo. Mas, é nessa faixa, 900 reais. Se mandar para a Samsung, custa um pouquinho menos, mas a assistência acaba padronizando esse valor. Não é um valor nem ruim. É questão, assim, se tivesse quebrado a tela, valeria a pena fazer o reparo, né? Apesar de ser um celular um pouco antigo, ainda é um celular muito bom. Mas, eu já tinha até falado com eles, na hora que eu levei o celular na assistência, eu falei, eu não vou pagar, eu vou brigar com a Samsung para poder fazer esse reparo. Então, eu quero que vocês façam o orçamento, abra a ordem de serviço, porque quando a gente tem uma assistência da Samsung na nossa cidade, a gente liga para a Samsung ou vai lá no chat, e eles mesmo abrem o chamado e falam para a gente levar na assistência. A gente leva na assistência, fala a ordem de serviço, e eles pegam o aparelho para poder avaliar e fazer orçamento, reparar, enfim. Nas cidades que não tem assistência da Samsung, que tem terceirizados, aí só a própria assistência consegue abrir o chamado, eu não consigo abrir o chamado na Samsung. Então, eles pegaram o aparelho, fizeram orçamento e não abriram a ordem de serviço da Samsung. Fiquei chateado, reclamei. E um detalhe, assim que eu entreguei o aparelho na assistência, eu comentei o que aconteceu e tal, o rapaz lá que me atendeu, ele pegou assim a unha e levantou assim, ele reparou que a tampa da bateria estava solta. Eu achei estranho porque ele foi direto na tampa da bateria, pareceu ser uma coisa assim incomum de acontecer, essa tampa aqui descolar, né? O que não deveria ser, né? Eu já tentei uma vez abrir um celular uns anos atrás e essa cola aqui é muito forte. As assistências, eles usam até um aquecimento aqui para poder tirar a cola. E de repente, aparentemente, os aparelhos da Samsung têm descolado fácil a tampa da bateria. E esse foi o motivo que estragou o aparelho, né? Não foi nada de uma proteção IP68, alguma borrachinha de vedação ter falhado, uma coisa mais complexa. Basicamente, a tampa da bateria soltou a cola e ele entrou água, né? E não tinha nem como eu saber porque eu uso ele na capinha. Claro que quando eu lavei eu tirei a capinha, mas ainda assim não consegui perceber. Mas ele foi direto lá, ele enfiou a unha aqui do lado e falou, ah, a tampa está solta. Ainda assim, eu falei, vou querer fazer a reclamação com a Samsung e vou ver o que a Samsung faz por mim nesse caso. A assistência técnica terceirizada, né? Eu não gostou muito disso. Eles nem me passaram a ordem de serviço de cara. Tive que insistir um pouco e tal. E eles acabaram me passando a ordem de serviço. Falaram que eles não costumam fazer isso, que o aparelho não costuma ficar retido lá, que eles sempre reparam no dia seguinte, a pessoa já pega, já leva. Mas enfim, peguei a ordem de serviço e liguei para a Samsung. E aqui, assim, uma observação, a assistência técnica própria da Samsung teve um serviço completamente diferenciado. É uma assistência técnica muito mais preparada do que as credenciadas. Claro que a gente não tem opção. Se a gente mora numa cidade que não tem, não tem jeito, a gente tem que levar na credenciada. Mas se você tiver a opção de levar na autorizada da Samsung, eu recomendo mais. Fez diferença para mim, durante todo o trâmite ali, fez diferença estar já com a Samsung. Desde a abertura do chamado até esses problemas que eu tive durante esse percurso para resolver. Então, mais uma vez, começou a minha saga com a Samsung de novo. Peguei a ordem de serviço, entrei no chat da Samsung e abri o chamado falando que o aparelho molhou, ele tem proteção IP68, não era para ter entrado água e ele acabou entrando e queimou. E eu queria que a Samsung verificasse o que pudesse ser feito, que eu não queria pagar o reparo do aparelho. Eles abriram o chamado, falaram que enviaria para o setor responsável e que em três dias me retornariam. E assim foi passando vários dias, porque a cada três dias, eles não me retornavam, eu entrava em contato com eles e eles falavam mais três dias. E ficou nessa, durante um bom tempo ali no início. Quando eu já tinha mais ou menos dez dias, um atendente falou para mim que era melhor abrir um chamado novo, porque aquele ninguém tinha feito nada. Não sei se ele percebeu alguma falha, enfim, mas eu achei bizarra essa sugestão, eu reclamei para caramba com ele, porque eu falei, como assim vai começar tudo de novo? Esse chamado, vai ficar dois chamados abertos? Vai cancelar o antigo? Enfim. Mas ele acabou me convencendo e ele abriu um chamado novo e começou tudo de novo. Aí ele falou 48 horas. Daqui a 48 horas, alguém vai entrar em contato com você para poder te dar uma posição, explicar, enfim. E daí o meu pé atrás com esse pós-venda da Samsung atualmente. Uma experiência que sempre foi muito boa, sempre tiveram soluções legais, rápidas dessa vez. Parece que eles não deram muita atenção para o caso, parece que o chamado ficou lá, o meu protocolo, minha ordem de serviço, ficou esquecido lá dentro. Se eu não ligasse, parece que ninguém ia me ligar. Ficou parecendo um descaso bem grande da empresa. E isso me irritou um pouco nesse processo. Eu acho que a empresa jamais deve fazer isso com clientes. Ela tem que, no mínimo, ela podia dizer que não vai fazer nada, mas ela me dissesse isso. É dois dias do prazo, é três dias, é uma semana, passou o prazo, alguém manda um e-mail, manda uma mensagem, a Samsung tem um atendimento pelo WhatsApp, que é muito prático. Enfim, de alguma forma me desse alguma posição. Mas não, o chamado ficava lá, eu entrava em contato, eles falavam, ah, está a mesma coisa, estamos aguardando. E aí, fiquei nesse bom tempo sem resolver nada. Aí passou mais vários dias que eu estava ali tentando resolver com o chat. E um detalhe que a Samsung, eu não consegui falar com eles por telefone, preferia falar com o telefone, porque no chat, a sensação que eles atendem vários ao mesmo tempo ali e não conseguem entender exatamente o que você está falando, não sei. Pelo telefone seria melhor, mas eu não consegui chegar no humano no telefone. É uma assistente virtual que vai atendendo e de forma alguma eu consegui chegar no humano. Talvez se eu botasse para suporte técnico, de repente eles iam atender, porque imaginando que a pessoa está com algum problema para mexer em algo no aparelho, mas eu não tentei isso. Mas algo assim de contato, de reclamação, sugestão, não tem nada, nenhuma opção no telefone da Samsung. Então, a solução foi ficar pelo chat mesmo. Eu entrava no chat, reclamava, eles olhavam, falavam que ia abrir reclamação, que o setor ia me responder e nada, nada foi resolvendo. Quando eu já tinha vários chamados abertos, vários protocolos, de atendimento e nada estava sendo feito, eu reparei que no site da Samsung tem um canal chamado E-mail para o CIO, que pelo que eu reparei internamente na Samsung, eles chamam de fale com o presidente. No site, fala que é para mandar sugestões ou reclamações, mas na prática, eu reparei que é um nível acima de atendimento, é semelhante a uma ouvidoria, um setor de reclamações, alguma coisa assim. E é claro que a mensagem, não chega para o presidente da empresa, mas aparentemente é um canal que dão mais atenção, um canal para o atendimento inicial não resolveu, eles devem ser acionados. Aparentemente, pareceu isso para mim e foi um canal que funcionou muito melhor, não foi perfeito, mas funcionou muito melhor. E aí, o que eu fiz? Eu relatei todo o problema por texto, que tem uma caixa de texto para a gente escrever o que acontece, eu coloquei o número da ordem de serviço, os protocolos de atendimento, e relatei tudo o que tinha acontecido. E uns dois dias depois, uma pessoa já me ligou e me pediu uma evidência de uma coisa que eu tinha escrito na mensagem e foi o que acabou me salvando nesse caso. E como eu falei antes, que eu ia explicar uma coisa que eu fiz antes de levar na assistência que aparentemente me salvou nessa questão, para falar a verdade, um pouco antes, poucos minutos antes de eu levar o aparelho na assistência, eu abri um chat com a Samsung, até porque eu achei que eu tinha que abrir o chamado ali na Samsung e levar na assistência conforme eu fiz da outra vez. Aí a pessoa me relatou que era diferente e aquele jeito é só quando eu levo numa própria autorizada a Samsung, como era uma credenciada, eles que abriam o chamado. E aí eu aproveitei e perguntei para ela quanto tempo a Samsung garante a proteção IP68 nos aparelhos. Eu disse que eu já tinha visto algumas pessoas falarem que era 3 anos, 5 anos, algumas informações que eu vi na internet, mas que eu pesquisei no site da Samsung e não achei nada de forma oficial dizendo quanto tempo a Samsung garante essa proteção. E eu estava com pressa para levar o aparelho na assistência, porque queria levar para eles quanto antes para poder mexer no aparelho e fiquei aguardando a atendente me responder e ela demorou vários minutos, ela pedia para eu aguardar, dizia que estava verificando as informações, ela claramente não tinha essa informação assim de cabeça e nem de forma fácil ali dentro. E de tanto que ela pediu para eu aguardar, eu acabei largando até o chat aberto e fui na rua levar o aparelho e tal e na volta eu fui lá olhar o histórico para ver o que ela tinha me respondido e ela falou para mim que a garantia da proteção IP68 são 5 anos. Ela me deu essa informação no chat. Na hora eu já salvei esse protocolo, salvei ali a transcrição do chat da Samsung, tirei print, falei, essa aqui é uma coisa que pode ser necessária mais para frente, vou guardar tudo isso aqui. E sinceramente eu nem sei se essa informação que ela me passou foi correta, eu não sei nem de onde que ela tirou isso, pode ser que ela até tenha ficado perdida no atendimento, tenha dado um chute, não sei exatamente, mas de fato ali era um canal oficial da Samsung me dizendo o tempo de garantia da proteção IP68. Não sei se exatamente o termo garantia, mas eu perguntei quanto tempo a Samsung garante que funciona a proteção IP68. E ela falou, 5 anos, eu peguei todas essas evidências e salvei. E foi essas informações que a atendente lá do chamado Fale com o Presidente pediu para mim. E eu disse para ela que foi um atendimento, falei qual foi o dia, mais ou menos o horário. E falei, você não consegue ver essa informação, você não tem acesso à transcrição do chat, a gente quando geralmente liga para um atendimento a ligação é gravada, o chat fica salvo. E ela falou que não, que ela não conseguiu localizar, que ela não localizou esse protocolo. E na hora não estava com a informação em mãos, e ela falou assim, eu vou te mandar um e-mail e você responde esse e-mail com essas evidências, eu quero o print, ou a transcrição do chat e o protocolo. Ou seja, ela tentou botar o máximo de burocracia possível, porque a grande maioria das pessoas não salvam essas informações. E eu só salvei, já estou acostumado a lidar com esses problemas, e porque me pareceu ser uma informação muito relevante mais para frente, acabou sendo. Sendo que ela acabou não mandando esse e-mail, era uma sexta-feira, eu esperei, sábado, domingo, na segunda-feira ela não mandou. Aí o que eu fiz? Eu fui de novo nesse canal, Fale com o CIO, eu abri um novo chamado relatando tudo, relatei que ela entrou em contato comigo, e aí eu já coloquei as evidências em anexo, eu coloquei o arquivo da transcrição do chat em anexo, coloquei o número do protocolo, e aqui vai uma dica, eu não estava achando essas informações, e eu entrei no chat e pedi o número do protocolo desse atendimento, falei qual foi o dia, e a pessoa no chat localizou lá no histórico o protocolo e me passou o número. Aí depois, eu falei assim, mas eu quero ser a transcrição do chat, porque eu estou falando que a Samsung me disse uma coisa e a Samsung está dizendo outra. Aí ele disse que não tinha como, aí eu falei, mas tem que ter como, reclamei um pouquinho, e ele falou que abriria um chamado para o setor responsável me passar essa informação. Mas nesse meio tempo, eu acabei localizando tudo no computador, e mandei já nesse novo chamado, fale com o presidente lá para a Samsung. E dessa vez, as coisas começaram a fluir um pouco melhor, mas não foi rápido, mas começou a fluir. Eu reparei que eles ficaram assim, sem ter o que falar, porque eu já mandei no chamado tudo, eu tinha a evidência do chat, eu tinha todas as informações, e ainda assim, eles demoraram bastante. Mas o diferencial dessa vez, é que teve uma pessoa responsável ali pelo meu atendimento, que ela me ligava, ela tentava ligar, aí se ela não conseguisse falar comigo, ela me mandava e-mail e mensagem no WhatsApp. Então a cada dois, três, talvez quatro dias no máximo, ela me mandava uma mensagem para me atualizar, pelo menos para dizer assim, estamos aguardando, o setor está analisando ainda, não tive uma resposta, mas foi um detalhe que faz toda a diferença, nos chamados anteriores que eu fiz lá no atendimento comum do chat, ninguém me dava satisfação alguma, simplesmente eles, eu tinha que ficar buscando a Samsung para ter alguma satisfação e nunca tinha, nem ligando para eles, nem falando com eles no chat, nem informações lá no meu chamado, no meu protocolo, não tinha nada. e dessa forma não, uma pessoa ficou responsável do meu atendimento e ela ficou me atualizando de tempo em tempo, para poder, no mínimo, dizer que ainda estava aguardando. E nisso durou mais ou menos uns 15 dias, já tinha mais ou menos um mês e meio que eu dei entrada na assistência para fazer esse reparo e finalmente a atendente me mandou uma mensagem dizendo que tentou me ligar, não conseguiu, mas que a cortesia, o reparo em cortesia tinha sido aprovado. E como eu falei, não concordo com esse termo, cortesia, mas tudo bem. O que importa é que eles de alguma forma conseguiram aprovar o meu reparo. E aparentemente a questão do chat ter me passado essa informação foi crucial, porque até mesmo quando a pessoa me ligou, eu falei para ela, mas por que você precisa de evidência? Essa proteção IP68 o celular não pode entrar água. E entrou. E aí a Samsung não vai fazer nada e ela falou, eu preciso da evidência do chat e tal. Ela meio que condicionou isso. Da outra vez eu não precisei de nada disso. da outra vez eles entenderam que havia uma falha ali que não poderia ter ocorrido e me reparou o aparelho, fez a cortesia. E dessa vez aparentemente a cortesia só veio porque alguém me falou da Samsung que tem 5 anos de garantia na proteção IP68. Uma informação que eu vou até guardar nesse arquivo porque vai que eu preciso futuramente. Um detalhe em relação à oficina credenciada e à própria autorizada da Samsung, eles ficaram me ligando pedindo para retirar o aparelho, uma coisa meio complexa. Eles não prendem o aparelho e ao mesmo tempo eu estava com uma situação que dependia totalmente da Samsung e eles ficavam mandando mensagem falando, eu preciso que você retire o aparelho, quando você pode vir? Eu falei, eu só vou quando a Samsung resolver. Aí eu falei, se eu pegar o aparelho a ordem de serviço continua aberta e depois se a Samsung autorizar o reparo eu trago de volta? Ele falou, não, se você pegar o aparelho eu encerro a ordem de serviço. Eu falei, então eu não vou pegar. E tinha uma cláusula lá, eu não sei se era da Samsung ou da própria assistência, que se o aparelho ficasse mais de dois meses lá eles poderiam descartar o aparelho. Então eu fiquei preocupado com esse prazo e demorou mais ou menos uns 45, 44 dias, chegou perto do prazo estourar que aí eu ia acabar pegando o aparelho para não correr o risco deles descartarem. Mas no final acabou dando tudo certo e o que eu pude perceber é que não tem mais uma boa vontade da Samsung para resolver esse tipo de problema. Eles aparentemente não querem mais cobrir esse tipo de dano e eu nem recomendaria molhar qualquer aparelho com proteção IP68 após a garantia. Durante a garantia eles vão ter que consertar, não tem jeito, né? É um defeito de fabricação vai ter que consertar, mas um ano só de garantia passado esse período a gente fica por nossa conta e risco, na verdade. Um detalhe que eu acabei reparando no site da Samsung é que eles mudaram a propaganda de como era na época que comprei esse aparelho aqui para agora para o S24. eu não sei se mudaram só no S24, já tem algum tempo que eles mudaram, mas eles fizeram uma alteração no site que talvez até tenha a ver com esse problema que eu tive agora, a demora maior para resolver. Na propaganda do S20 FE, está lá no site da Samsung ainda, tem um texto assim, com classificação IP68 para resistência à água e poeira, este celular suporta até um metro e meio de água por 30 minutos. Portanto, não há problema em continuar se divertindo e fotografando se o seu celular ficar um pouco molhado. Ou seja, a Samsung está divulgando que tranquilamente você pode molhar o seu aparelho, Fala continuar se divertindo, ou seja, sem preocupação nenhuma que o aparelho molhar e está garantindo que ele funciona até um metro e meio de profundidade por 30 minutos, que é o que a proteção IP68 fala. Agora, olha como está no atual S24. O S24, S24 Plus e S24 Ultra tem classificação IP68. Aí começa o detalhe. Com base nas condições de teste laboratorial para submersão em até um metro e meio de água doce por até 30 minutos. Eu acabei não comentando, mas no... Tanto no S10E até no S20, eles tentam falar assim, eles imaginam que você molhou na praia, fala assim, água salgada não pode, água salgada é diferente, enfim, eles falam isso. Na verdade, eles falam até piscina, porque eles falam que a água, a piscina tem cloro e aí o cloro pode atrapalhar como se a água que viesse da rua nem tivesse cloro, mas eles vão tentando fugir. Mas voltando aqui o texto. Não recomendado para uso na praia ou piscina. A resistência à água e poeira do dispositivo não é permanente e pode diminuir com o tempo devido ao desgaste normal, né? Desgaste normal. Eu até entendo. O celular tem algumas borrachas de vedação, né? E elas podem ressecar com o tempo, perder a vedação. Faz sentido isso aqui. Só não faz sentido em tão pouco tempo. É claro que vai muito do uso de cada um, de repente se a pessoa deixar no sol, pode ressecar, né? Enfim, depende do uso de cada um. Mas no meu caso, nunca ficou no sol o aparelho, né? Não tinha tanto tempo de uso. O S10, eu acho que não tinha nem dois anos. O S20 FE tinha um pouco mais de dois anos. E ainda assim, né? A Samsung tenta fugir pela tangente ali para poder não reparar. E agora, essa observação, ela está no site da Samsung, está no manual. Então, assim, claramente eles vão, né? No período de garantia, fazer o reparo, se acontecer um acidente desse. Mas depois da garantia, eles estão dizendo aqui que o desgaste normal, né? O desgaste normal do tempo. Então, se tiver um ano e um mês, eles vão falar assim, não, mas já tem o desgaste, né? Então, a proteção não se mantém. É por sua conta e risco. O atendente falou uma coisa que eu acho que no final das contas é até bem sensato, né? Que não é para a gente ficar molhando o aparelho, né? É se acontecer um acidente, ele caiu, né? Caiu uma poça d'água, caiu uma piscina, a gente vai ter bastante chance de não perder o aparelho, né? Ao contrário da propaganda que era na época do S20, dizendo que a gente pode levar para a piscina, pode se divertir, pode mergulhar, sem problema nenhum. Agora, eles botam essa ressalva, botam esse asterisco no texto, provavelmente porque eles perceberam que isso aqui não está sendo eficiente, que eles estão tendo muito problema, né? E para evitar dor de cabeça, eles estão fazendo essas observações agora. Essa questão da mudança no site, eu até, em uma das vezes que eu entrei em contato lá, um dos protocolos, eu até pedi para anexar essa informação. Eu falei assim, a Samsung está tão errada que quando eu comprei esse aparelho, ela divulgou de um jeito à proteção e hoje ela divulga de outro. Se ela mudou, se ela adicionou uma observação, é porque ela percebeu que do jeito anterior não funcionava. Eu falei, adiciona por favor essa informação no chamado aí, porque na época que eu comprei aparelho, a propaganda que está lá no site está dizendo que o aparelho pode molhar à vontade, está praticamente dizendo isso. Então, eu ainda cheguei a pedir para fazer essa observação em um dos chamados. Eu não sei se isso fez alguma diferença no geral da situação, talvez não, mas era uma informação que constava lá para quem pegou o meu caso para analisar e deveria, acredito que tenham colocado conforme eu pedi essa informação lá no texto e que a pessoa poderia comprovar só acessando o site da Samsung tranquilamente. E aí fica a dúvida, a pessoa do chat falou que tem 5 anos de garantia a proteção IP68. Essa garantia é de 5 anos mesmo ou não tem garantia? Eu acho que aparentemente não tem. Não sei de onde a pessoa tirou essa informação, mas aparentemente não tem. Fica uma outra dúvida, o aparelho mais antigo que a Samsung não fazia essas observações, a Samsung vai continuar cobrindo a garantia deles? Ou só foi no meu caso? Eu acredito que nos modelos atuais, como eu falei, eu não vi lá se o S22, S23, se eles já tinham esse asterisco, mas no S24 eles têm esse asterisco lá, então meio que vai isentar a marca de qualquer reparo, de qualquer problema com esse, se um S24 com um ano e pouco de uso entra água e molhar eles vão falar, mas lá no site está dizendo que a garantia não é permanente da proteção, que com o tempo ela perde, etc. Eu reparei também que até outras marcas adotam isso num texto quase idêntico. A Motorola eu vi lá num celular que Moto Edge 40 ele tem IP68 ou IP67, não lembro agora, e tem essas informações que a garantia de proteção não é permanente, que é feito no teste de laboratório e que em outras situações eles não vão ter certeza que vai proteger também. E o fato é que os fabricantes perceberam que essa proteção não é 100% ainda e em vez de buscar formas de melhorar a qualidade, conforme o meu caso uma cola da bateria, a tampa da bateria estragou. Uma cola que é difícil pra caramba tirar quando a gente quer abrir, ela simplesmente saiu, ressecou, sei lá, do nada. Então, em vez de eles procurarem formas de melhorar a proteção pra garantir que o celular vai funcionar por alguns anos, eu acho que pelo menos uns 5 anos faz sentido garantir. A Samsung atualiza os aparelhos agora por acho que 8 anos de segurança, 4 anos de Android, quer dizer, por que não 4, 5, 3 anos que fosse da proteção IP68, faria sentido, mas não, eles preferem se resguardar, coloca lá um asterisco nas informações pra poder dizer que a gente disse que não é 100%, em vez de melhorar a qualidade da proteção que seria melhor pros clientes e evitaria até reclamações futuras de outros consumidores. Bom, então é isso, eu espero que com esse depoimento eu possa ajudar outras pessoas com o mesmo problema, então quem tá passando aí pela mesma situação eu recomendo que abra o chamado na Samsung, dê preferência sempre pra assistências próprias, insista na reclamação, insista nos chamados até que alguém chegue pra você e fale que a gente não vai fazer por causa disso, não aceitar simplesmente negativas ou falta de respostas sem uma explicação melhor. Recomendo também que abram reclamações, eu não sei se internamente na Samsung, mas aí isso aqui vale pra qualquer marca, não sei se eles veem se chega pra eles realmente as reclamações mas a gente tem que fazer a nossa parte a gente tem que abrir reclamação e eles tem que colocar lá no nosso protocolo que o cliente entrou em contato, que o cliente reclamou, enfim, é importante abrir as reclamações pra ficar registrado a nossa insatisfação. Se necessário, aciona as instâncias acima, no caso da Samsung tem esse fale com CIO mas pode ser que em outra marca tenha a questão da ouvidoria, lá no site vai ter alguma forma faça uma reclamação e se for o caso aciona essas instâncias acima foi o que resolveu aqui no meu eu acho até que na época do meu S10e também foi o que resolveu então é importante a gente escalonar a nossa questão pra setores acima de reclamação porque na verdade eles não querem o cliente insatisfeito eles querem tentar resolver claro que não vão conseguir solucionar todos os clientes mas eles querem tentar resolver um detalhe que a Samsung ela não tem reclame aqui na verdade o reclame aqui tá lá mas ela não responde reclame aqui então é tudo feito com ela mesmo a gente sempre recomenda a empresas que respondem reclame aqui é um sinal que a empresa costuma resolver os problemas do cliente que tá preocupado com o cliente mas no caso da Samsung eu nunca achei isso um problema porque pelos próprios canais de atendimento deles eles sempre resolveram e no final das contas até resolver o meu caso agora aparentemente eu dei um pouco de sorte dessa questão do chat ter me falado uma informação mas enfim não tem reclame aqui a gente tem que fazer direto com a Samsung outras empresas o reclame aqui acaba funcionando bastante é bem positivo e em último caso cabe até a questão de entrar na justiça Procon porque eu acho que se vai pra justiça dificilmente a Samsung ganharia essa questão normalmente é estressante eu mesmo acabo não optando por essa última instância na maioria dos casos porque é complicado mas pra quem entrar provavelmente vai conseguir principalmente se for celular mais antigo assim que no site da Samsung não tem nada dizendo que a gente tem que se preocupar em molhar o aparelho então em último caso fazer o que a gente tem que acionar a justiça mesmo eu acho que nos novos aparelhos ficou mais difícil recorrer até na justiça a Samsung pode dizer não mas tá lá dizendo no manual no site acho que não é bem assim mas cabe a tentativa então se eu te ajudei deixa o like no vídeo se inscreve no canal bota um comentário aí embaixo dizendo a sua experiência com a marca Samsung ou até com outro fabricante em relação a esse tipo de problema quanto mais pessoas comentam no vídeo quanto mais pessoas clicam no gostei o YouTube vai recomendando pra mais pessoas e a informação acaba passando então é importante esse movimento principalmente num vídeo como esse aqui de reclamação e solução de um problema que é problema de muitas pessoas se a gente vê na internet tem muita gente com esse mesmo problema então se eu te ajudei deixa o like no vídeo eu vou ficando por aqui até a próxima